Hoje o PTD está maravilhoso, a gente vai falar um pouco sobre o descarrego na pólvora, falar dos casos das entidades que não ajudam o próprio médium e de outro caso onde o pai de santo quer exigir que o filho faça obrigação com sangue. PTD 464 está no ar. Está chegando nova turma do curso Um Brandeboa de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico. Você está em desenvolvimento mediúnico, tem tido dificuldades, não consegue sentir a entidade, não consegue segurar a entidade incorporada. Então esse é o curso de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico, feito para você, para te dar todo o conhecimento. Conhecimento é ouro, o conhecimento que vai ajudar você a se conectar melhor com as suas entidades. E se você é dirigente, é pai de santo, mãe de santo, quer informações para ensinar seus filhos na caminhada do desenvolvimento, também esse curso vai te ajudar muito a criar informações e se comunicar melhor com seus filhos de fé. Esse é o Um Brandeboa EAD, levando informação legítima e verdadeira com respeito ao aluno e sempre você é o único que tem contato diretamente com o professor. Me dê a honra de ser o seu professor. Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico. Matrículas com desconto até 31 de março. Inscreva-se já. Sombra a sombra, estamos fazendo tudo do final para o começo. Para não prejudicar aquela coisa de eu não saber quais são as perguntas, que eu não quero saber, eu quero realmente a surpresa. A gente deixou para gravar a abertura agora no final, assim já dá para dar um certo spoiler do que a gente vai falar no PTD de hoje. Né, Sombra? Eu não gosto desse negócio de spoiler, Márcio. Você sabe o que é spoiler, Sombra? Não conte para mim o resto do filme, Márcio. É um spoiler do bem, Sombra. Só para o pessoal dar uma situada do que a gente vai falar antes de começar o PTD. Sombra, mas é PTD, né? Tem sessão beijinho? Claro que tem, Márcio. Então, mais. Temos que mandar um salve para o nosso querido Michel Tardio, que mora em Londres, no Reino Unido. Pô, Londres. Ele acompanha passo a passo o nosso trabalho, Márcio. E mande um salve também para o Wilkson Alessandro, de Altamira, Pará. Olha o pessoal de longe, né? Wilkson aí de Altamira, Pará e Michel aí de Londres. Galera, gratidão por tudo, por fazerem parte da família humana e boa. Um grande abraço no humana e boa. Axé do humana e boa. E que eu xalá abençoe a todos vocês no Pará e no Reino Unido. Certo, Sombra? Certo. Nossa gratidão. Gratidão, gratidão. Muito bem, Sombra. Me diga, o que tem na pergunta de número um. Na minha última consulta com o preto velho, me foi recomendado passar pelo trabalho de círculo de fogo, pólvora ou fundanga. Vi que tem vários termos. Isso após o meu relato de sentir uma vibração muito ruim na minha casa, a ponto de me deixar com medo, pois ouvi vozes chamando o meu nome. Tem pouco tempo que conheço a religião e frequento o terreiro. Gostaria de saber sua opinião sobre o fundamento da fundanga na Umbanda. Vi muitas pessoas dizendo que hoje em dia não se encontram muitos terreiros que fazem esse tipo de trabalho. Pergunta nova, interessante, que eu terei o prazer de responder. Bom, meu filho, o fundamento da pólvora, da fundanga, do pó de descarrego, como as pessoas queiram chamar isso daí, é o de destruir toda e qualquer energia que esteja ao seu redor. Em primeiro lugar, eu quero lembrar, gente, o problema de existirem cada vez menos terreiros e espaços de Umbanda trabalhando com pólvora é por um motivo muito simples. A pólvora não pode ser vendida para qualquer pessoa. A pólvora é um produto que é controlada pelo Ministério do Exército. Então não dá, não é assim, eu chego lá e quero comprar. Eu sei que as pessoas conseguem pólvora de formas escusas. Até conheço gente que compra um monte de rojão e diz, faz o rojão para conseguir a pólvora. Mas assim, não é correto, pelo risco que a pólvora oferece. Quem não sabe trabalhar com pólvora, a pessoa se queima e se queima feio. Queimadura de pólvora, eu não só já passei por queimadura de pólvora, como eu já vi em outros amigos. Ela é muito feia. Então não é brincadeira. Mas o fundamento verdadeiro da pólvora é o seguinte, você vai fazer um círculo de pólvora que tenha dois metros de diâmetro, pelo menos. Existe o caso onde a pessoa fica dentro do círculo de pólvora, a entidade fica dentro, a entidade descarrega a pessoa e depois queima a pólvora com a pessoa fora do ponto de pólvora. Existem as duas situações. Quando a pessoa está dentro do círculo e você coloca ali fogo na pólvora, primeiro você vê que existe um fogo muito forte que pega e uma fumaça que levanta. E obviamente a presença do enxofre da pólvora é que ajuda a arrastar tudo o que tem no campo áurico, no campo energético daquela pessoa que está sendo atendida. Existe uma coisa muito complicada no ponto de pólvora. O ponto de pólvora ele quebra qualquer feitiço, qualquer laço negativo à distância, qualquer obsessor que esteja há muito tempo com você, qualquer negatividade muito grande, queima, queima, ele destrói, ele acaba com tudo. Mas ele não acaba somente com isso. A pólvora ela quebra todo o campo áurico, ela desmonta, desfaz, desmantela, desmancha todo o campo áurico da pessoa. Depois de um descarrego na pólvora, é fundamental que essa pessoa, primeira coisa, tira a roupa, tome um banho de higiene, tome um banho de ervas, preferencialmente eu falar no alto da cabeça e vá repousar. Por quê? Porque quando você destrói o campo energético da pessoa, a pessoa fica aberta de tudo. Inclusive, naquele momento, até algumas horas, a pessoa tem mais dificuldade de entrar em conexão com seus próprios guias e ela está aberta para qualquer ataque negativo. Então, antes de fazer o ponto de pólvora, é importante firmar o anjo de guarda, o Exu e Pombagira, os Exus e Coroa, se souber, e o guia de frente da pessoa, se souber, daí você faz o ponto de pólvora, põe a pessoa para tomar banho, banho de ervas e descanso. Por quê? O banho de ervas vai ajudar a reconstruir esse campo áurico de proteção. Esse campo áurico, mesmo depois de 24 horas de recomposição, ele ainda está muito frágil. Demora mais ou menos uns 3 dias para ele ficar firme novamente. Mas é uma forma de libertar. Digamos assim, é como se fosse uma radioterapia ao extremo que existe hoje. Faz uma radioterapia tão forte na pessoa que até o sistema imunológico da pessoa se perde. E a pessoa tem que ficar isolada. Para quê? Para recompor essa imunidade. Da mesma forma que quem passa pelo descarrego da pólvora, ele tem que se recompor depois disso. Eu conheço muita gente que banaliza o descarrego com pólvora e eu acho isso muito perigoso para a saúde espiritual das pessoas. Mas é isso que dá para falar em tão pouco tempo sobre o descarrego de pólvora. Acho que a gente poderia pensar até em fazer um vídeo sobre isso, né, Sombron? É um descarrego forte, né, Márcio? É um descarrego forte, né, Sombron? Não tenha dúvida disso. Gostou da pergunta, cidadão? Essa aqui é nova. Quem quer mandar a pergunta é aqui, ó, ptd.com.br. Se você quiser acessar um beijinho, você já sabe. Salve.com.br. Sombron, vamos para a pergunta de número 2. Minha casa de santo sempre teve o costume de fazer o sacrifício de uma ave na feitura do assentamento do povo da esquerda. Até certo ponto eu concordava com isso por não ter nenhum conhecimento. Porém, hoje, com acesso fácil à informação, já não tenho mais o mesmo ponto de vista. Discordo desse procedimento e já deixei isso claro aos dirigentes do terreiro. Acontece que estou prestes a fazer meu recolhimento para o santo e, para isso, será preciso refazer o corte para meu eixo. Não sou o médium de incorporação. Quem decidiu sobre o que será feito foi o guia-chefe da casa. Eu questionei todas as entidades de preto velho a cigano e todos confirmaram que, sem o EG, é impossível reativar energeticamente o eixo. Já estou desanimado com a casa, Márcio, e com essas práticas. Estou tentando, mas não tem santo nenhum que mude a cabeça desse povo. Preciso de uma orientação. Acho que quem está precisando de uma orientação sou eu, uma orientação médica. Olha, meu filho, em primeiro lugar, quero deixar uma coisa bem clara para você. Não é apenas isso que fundamenta se a casa é boa ou se é ruim. Eu tenho amigos maravilhosos que são corretíssimos dentro da Umbanda que têm esta prática, porque aprenderam desde muito novo a fazer isso, hoje já, numa certa idade, continuam fazendo, eles não se desprendem. Isso não faz com que eu crie um julgamento errado sobre esse meu amigo, essa minha amiga. Eu simplesmente, eu não concordo, eu não faço na minha casa. Eu tenho certeza absoluta que existem muitas formas de se entrar em contato com o Axé de Exu, que não seja através do Eger ou da Menga, ou dos próprios Fusani, que os três nomes significam a mesma coisa. Mas, eles têm esse costume. E tem uma coisa que eu falo, cachorro velho não aprende truque novo. E se aprende é muito difícil. Eles fizeram assim a vida inteira. Então, não é o guia falando que não tem jeito, é o médium. Desculpa, meu irmão, sacerdote, sacerdotisa, que seja pai ou mãe desse filho que mandou a pergunta. Mas a entidade de luz não vai falar nunca isso, que só não existe forma de entrar em contato que não seja pela Eger. Isso é da sua boca. Desculpa, eu sei que é desagradável, é triste, mas é real. Agora, meu filho, eu tenho alguns amigos que trabalham com isso, tem casas maravilhosas, que tem um Axé maravilhoso, que trabalham só pela caridade, só pelo bem, exigem humildade dos seus filhos. Então, assim, não é isso que fundamenta tudo. Não dá para julgar uma casa somente por este ato. Se você não quer, eu acho que você tem que deixar claro, porque você tem direito ao seu livre-arbítrio. E falar para o guia-chefe da casa, olha, eu faço, mas eu não quero sangue na minha obrigação. Eu não quero a minha vida machada de sangue. É uma opinião minha, ele tem que respeitar. Ele pode até falar, então você não pode fazer. Eu falo, então eu não vou fazer, acabou. Ainda mais que você não é médium, não vejo a necessidade de você fazer isso daí. Eu acho que são coisas, gente, que está na hora da Umbanda crescer, mudar. É uma opinião minha. Respeito quem faz diferente. Da mesma forma que antigamente a gente pegava todos os que eram restos de vela e jogavam no rio, hoje a gente não joga mais. Antigamente só acendia vela branca, agora a gente acende vela colorida. Antigamente a gente trabalhava muito com pólvora, hoje a gente não se trabalha mais. A Umbanda tem mudado, a gente tem que acompanhar. E sempre existe uma forma diferente de se fazer a mesma coisa. Entretanto, meu filho, eu não sinto de verdade, não consigo sentir dentro do meu coração, porque você esteja numa casa ruim. É engraçado isso que eu vou falar para você. Mas eu acho que quem vai determinar isso, se você vai ficar ou não nessa casa, é você conversar com o guia-chefe. Eu acho que não é nem uma questão de falar com o dirigente mais. Eu não quero, o senhor me desculpe, mas eu tenho o direito de escolher não querer sangue no meu recolhimento. Você fala que não tem jeito, eu falo, então eu prefiro não fazer o recolhimento. Só que provavelmente vai ficar difícil a sua permanência na casa. Você tem que lembrar disso. E aí você vai ter que buscar uma casa que realmente se alinhe melhor com aquilo que você acredita. Mas eu não tenho todas as informações. Você tem. E que eu peço, Oxalá, que te dê sabedoria para tomar a melhor decisão. Certo, Sombra? Certíssimo, Março. Vamos descomplicar a Umbanda, minha gente. É, gente, essa história de que só dá para fazer assim, só dá para fazer assim. Não, dá para fazer de muitas formas. O que importa não é a forma, mas o nível de fé, entrega, respeito ao sagrado, amor, dedicação, abdicação da pessoa. Isso é que vai definir se ela vai ou não vai conseguir se conectar ao axé daquele orixá, mesmo que seja Exu. Ai, ai, Sombra, que resposta longa. Vamos para a pergunta de número 3. Gostaria de saber por que as entidades falam e ensinam os consulentes sobre vida financeira, amorosa, familiar e muitas das vezes a vida do médium não vai bem nessas áreas da vida. Aí, fico pensando, por que essas entidades não ensinam e ajudam o próprio médium, Márcio? Essa é uma pergunta de um milhão de dólares, que muita gente tem essa pergunta e eu vou dar aqui a minha opinião sobre essa pergunta. Pessoal, não esquece de deixar o like, de comentar e de compartilhar, tá? É PTD, mas ajuda, né? Categorizar o canal, ajuda aquela alavancada no nosso trabalho. A gente faz tudo com tanto amor, com tanto carinho para você. Deixa o like, comenta e compartilha. Mas voltando à resposta, é muito comum isso, você encontrar médiums cujas entidades alcançam graças e bênçãos e milagres incríveis para os consulentes, mas não conseguem mudar a vida do próprio médium. Por quê? Por uma coisa muito simples. A vida do médium não é a entidade que muda, é a pessoa que muda. A entidade que ajudou tantas pessoas a alcançar um milagre, eu tenho certeza que esses consulentes colaboraram com o trabalho da entidade para alcançar as suas graças. Muitas vezes o próprio médium não escuta as orientações que as entidades passam, às vezes não tem a humildade, não faz reforma íntima, é uma pessoa que não quer se autoconhecer, não quer abrir mão do negativo, não quer perdoar as pessoas. Tem uma série de coisas que a gente pode falar sobre isso, entendeu? Mas assim, basicamente resistência do médium. Enquanto o médium não aprender uma lição e mudar o comportamento, a vida dele não vai mudar. E eu garanto para você que os guias desse médium estão o tempo todo dando sinais, mostrando para ele os caminhos que ele deve tomar para mudar a sua vida, para mudar a sua forma de pensar, para mudar a sua forma de viver, para mudar a sua forma de se relacionar com o mundo físico e com o mundo espiritual. Mas cabe a pessoa mudar. E infelizmente, isso é comum, e tem muita gente que antigamente falava assim, médium bom é médium torto. Nossa, se você tivesse uma ideia de como eu odeio essa frase, a médium bom é médium torto. Não, eu não me considero um médium torto e eu não me considero um médium ruim. Eu não acerto em tudo, eu não faço 100%, mas eu ponho em tudo que eu faço com amor, com fé e uma coisa, eu não atravesso jamais o trabalho das minhas entidades espirituais, das entidades espirituais que se manifestam através de mim. O médium torto, inclusive, que pode acontecer aqui, ele tem uma capacidade maior de permitir o atendimento da entidade. Mas não é porque ele é ruim, porque ele é uma pessoa que erra na vida, que a espiritualidade que eu assisto é melhor ou pior, se uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas infelizmente, eu passei por isso. Teve muitas situações que minha vida não progredia, minha vida não progredia, minha vida não progredia. E um dia eu reclamei, falei, olha, vocês arrumam a vida de todo mundo, só não arrumam a minha. Então, se vocês não forem arrumar mais a minha, então eu vou parar de trabalhar com a espiritualidade. Nesse dia, Exu Tranca Rua das Almas mandou um cambone, escreveu uma carta pra mim. Eu guardei essa carta há muitos anos, hoje eu já até joguei fora. E falando pra mim que se eu fizesse tudo direitinho, se eu quero mesmo, que dentro de tantos meses ia aparecer uma pessoa assim, que ia propor um negócio que ia dar errado, que ia propor um segundo negócio que ia dar errado, o terceiro ia dar muito certo, eu ia ganhar muito dinheiro, que ia trabalhar demais, que não era pra reclamar de trabalho. E tudo deu certo, mas eu aprendi uma coisa, quando isso se concretizou. Primeiro, eu tinha que querer, com todas as forças do meu coração. Segundo, eu tinha que aprender a ser humilde, coisa que eu não era. Eu era arrogante, eu era metido, eu era arrogante inclusive com a própria espiritualidade. Acho que é por isso que eu bato tanto essa história de humildade e respeito ao sagrado hoje em dia. E terceiro, aquela história, a entidade ela estava o tempo todo querendo fazer a mudança na minha vida, era eu que não estava permitindo. Pela minha própria postura de vida, eu não era uma pessoa grata, eu não era uma pessoa que me conectava com a positividade, eu sempre me ligava no negativo. E aquilo que eu acabei de dizer, além de tudo isso, eu ainda era arrogante com a espiritualidade. O dia que eu mudei a minha postura, a espiritualidade que me acompanha, pôde sim ter forças pra transformar a minha vida. Aí está a sua resposta. Certo, Sombra? Certo, Márcio. Hoje você só fez perguntas curtas que tinham respostas longas. O pai é você que escolhe as perguntas, não olhe pra mim não. Galera, eu quero chamar a atenção de vocês pro trabalho do Nós do Bem. Nós do Bem é uma equipe que leva alegria, caridade material e espiritual, de uma certa forma, pra todas as pessoas que tanto precisam. São pessoas que estão em condição de rua, pessoas que estão em hospitais, uma série de coisas, é um trabalho lindo que eles fazem. Uma das pessoas que comandam, que estão à frente do Nosso Bem, é minha querida, afilhada, Alessandra Cieri. E Alessandra escreveu um livro muito bacana, chamado A Vida Pelos Olhos de uma Criança. Um livro que eu li, que eu falo pra você, um livro bonitinho, maravilhoso. Um livro que faz a gente retomar coisas e fundamentos tão importantes na nossa vida, que às vezes a gente esquece. E por sinal, eu tive a grande felicidade de ter sido citado nesse livro, foi uma coisa que eu me senti muito homenageado. E ela vai fazer a lançamento desse livro no dia 21 de março, às 10 horas da manhã, na sede do Nosso Bem, que está aqui embaixo. Então, seria muito bacana se você pudesse prestigiar mesmo, porque 100% de tudo que for arrecadado com o livro, não vai ficar no bolso da Alessandra. Vai pro Nosso Bem, pra financiar todas as ações do Nosso Bem, pra que esse trabalho maravilhoso possa crescer e jamais pare. Eu conto com você no dia 21 de março, às 10 horas da manhã, nesse endereço, na sede do Nosso Bem, você vai encontrar a Alessandra, comprar um livro e ajudar o Nosso Bem. Galera, esse foi o PPD de quinta-feira e você fica esperando a pergunta, o que, o que você vai fazer sábado, 9 horas da manhã? Ah, Márcio, eu vou ficar em casa, eu vou fazer maratona do Netflix, terreiro, não vou mais. Porque, afinal de contas, eu fui e ninguém resolveu o meu problema. Cidadão, ótimo! Que bom que você está nessa condição, porque o vídeo é pra você mesmo. O nome do nosso novo vídeo de sábado é A Entidade Não Resolveu o Meu Problema. Por que será que a entidade não resolveu? Ou entidade ruim essa, né? Ela descobriu os motivos do porquê a entidade não resolveu o seu problema, ou no sábado, às 9 horas da manhã. Eu estarei aqui para resolver o seu problema, ok? Até lá! A Entidade Não Resolveu